Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. O presidente da corte, ministro Herman Benjamin, atendeu o pedido do Ministério Público e suspendeu o liminar que autorizava um condenado por improbidade administrativa a disputar Prefeitura de Codó, no Maranhão. Já a sexta turma definiu que o indulto natalino, concedido todo ano por decreto do presidente da República, só pode beneficiar pessoas que foram condenadas até a publicação do ato normativo. E a sexta turma também validou provas encontradas pela polícia em lixo descartado por suspeito de integrar organização criminosa. Como o material foi descartado em via pública, foi afastada a quebra de privacidade e a necessidade de autorização judicial. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!